E aí galera, mais um pedalzinho, mais um videolog, bora pegar rum no sentido da cachoeira escondida, desce e sobe e daqui a pouco tamo aqui de volta, beleza? Hoje tamo aqui ó, participação mais especial do meu brother. E é nóis, beleza? Beleza! 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 E aí galera, tamo aqui nas corredeiras de Pernacachoeira Escondida. Fazendo um lunch, serviço, aceito aí! Gostoso! Qualquer nome! Mas... É isso ó! Mais uma vez, a última vez que a gente passou aqui em dezembro não tem um mês! Tava cê com as últimas chuvas em dia e o tubo ta bonito, não tá? Ó! Pois é, mas estamos longe de casa, acabar de comer e vambora, vem pegar lá com a gente. Áuedas de Salgas Áuedas de Salgas Áuedas de Salgas Música Pensa num lugar duro Faz parte Pensa num lugar duro Pensa num lugar duro Pensa num lugar duro Pensa num lugar duro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.